Olá, eu sou Cristine Maraghi e te convido para acompanhar a partir de agora os destaques da redação dessa sexta-feira, dia 5 de março. São as principais informações que foram abordadas aqui pela nossa equipe de reportagem no dia de hoje. Destaques da redação, oferecimento, System Up Solução em Tecnologia, Espaço Animal e Liderança Assistência Veicular e Familiar. Chapecó decide pela volta às aulas e seguir decreto estadual com alguns ajustes. O retorno será 50% em casa e os outros 50% na escola. Força-Tarefa já fiscalizou mais de 2 mil estabelecimentos em Xancherê. A equipe notificou cerca de 190 comércios ou pessoas pelo descumprimento dos decretos. Chaxim inicia a testagem em massa e tratamento imediato da Covid-19. A ação visa detectar a doença precocemente, garantir mais eficiência ao tratamento e evitar o agravamento clínico. O presidente da Câmara de Xancherê entrega moções de apelo ao ministro da Saúde. Durante a visita de Pazuello, a Chapecó foi entregue o documento pedindo a ampliação no número de vacinas da Covid-19 para a região da MAI. Furto de gado aumenta em Santa Catarina e preocupa pecuaristas. Em fevereiro, dois furtos causaram prejuízos milionários a criadores do Estado. Estes foram os destaques da redação de hoje. A gente volta na próxima segunda-feira. Bom fim de semana! Destaques da redação Oferecimento System Up Solução em Tecnologia Espaço Animal E Liderança Assistência Veicular e Familiar E Liderança Assistência Veñana Al Gore ín Legenda Adriana Zanotto